Esse é o Ancapsule e a gente vai falar sobre as maravilhas da Coreia do Norte, da economia socialista planificada. Segundo o nosso amigo aqui, que eu não conheço o nome dele, está dizendo que é uma maravilha na Coreia do Norte, mas as notícias que chegam de lá não são muito boas, não vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Perigolete e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, tem gente aqui no Brasil que por algum motivo defende a Coreia do Norte, acha que o regime lá funciona e coisa e tal. Apesar de todas as evidências, de tudo que a gente sabe sobre o que tem lá, o pessoal insiste em mostrar algumas coisas que simplesmente não tem lógica. Então o que o pessoal está argumentando? Que isso daqui são casas gratuitas, olha só, vilarejo agrícola da Coreia do Norte, feita recentemente pelo Estado, não custa nada, não tem aluguel, não tem imposto, é só entrar e morar. Olha que maravilha, né? E a grande questão aqui é, será que todas as casas são assim? Ou essa daqui são só duas casas que foram criadas? Muito bonita, não tem dúvida alguma, uma casa muito bem feita e coisa e tal, muito bonitinha. Mas só um exemplo, que na prática não atende ninguém na região, a maior parte das pessoas continuam morando na pobreza, passando miséria lá, né? O cara mostra alguns outros exemplos aqui na thread dele, de outras casinhas bonitinhas, repara que são sempre casas germinadas, com uma arquitetura bonitinha e coisa e tal, e você nunca vê mais do que duas na foto, né? E é aquele negócio, a verdade é essa, governos socialistas são capazes de fazer propaganda muito boa, propaganda é sempre nota 10, não tem problema com propaganda do comunismo, a dificuldade é fazer a coisa funcionar, né? Se você for, por exemplo, num outro post de outro rapaz aqui, que efetivamente esteve na Coreia do Norte e ele mesmo tirou as fotos de moradias da área agrícola, ele mostra aqui que essa aqui é a casa modelo que o rapaz apresentou lá, uma delas, né? E realmente é muito bonita, né? Tem algumas pessoas dizendo que isso aqui é desenho de computador, que não é uma casa real, não sei, não tem elementos para avisar isso, pode ser uma casa real, deve ser, não tem, estou vendo isso não. Então, a questão é, isso aqui é uma casa, ou talvez duas, se você considerar que isso aqui são duas casas germinadas, né? Mas é só isso. Ao contrário, se você ver as outras fotos aqui, você vê o que é realmente moradia na Coreia do Norte, né? E você tem aqui inúmeros prédios, alguns com pedaços quebrados e coisa e tal, tampados com plástico. Lembra? Na Coreia do Norte faz muito frio, então uma coisa que seria uma solução aqui no Brasil, que nem seria tão problemático, você quebrou um vidro, você tampa aquele pedaço com um plástico. Aqui no Brasil isso não é nada demais, porque o clima aqui é quente, uma noite ou outra faz mais frio aqui, mas é raro. Lá as pessoas morrem de frio se você não tiver o aquecimento adequado, né? E isso é a típica cidade lá na Coreia do Norte, e você vai ver que a maior parte desses prédios aqui, na verdade, existem porque eram construções que já haviam antes da implantação do comunismo lá, né? Então, o governo socialista pode construir uma ou outra casa bonitinha para dar de graça e fazer propaganda do comunismo? É lógico que pode. Na prática, isso funciona? Isso resolve o problema de habitação? Não, não resolve, porque este é o problema da economia planificada. Ela é ineficiente, ela não consegue alocar os recursos de forma adequada, acaba tendo desperdício, acaba tendo ineficiência, e no final das contas o que você tem é simplesmente todo mundo muito pobre, né? Você quer ver uma coisa que é irrefutável em termos de problema? A altura média de um coreano do norte é 166 centímetros, enquanto que a altura média de um coreano do sul, da parte capitalista, é 174 centímetros, ou seja, são 8 centímetros a mais de diferença, e isso é fruto simplesmente da inanição, da falta de comida. Aliás, isso é um problema que afeta aqui o Brasil também, né? Falta de comida faz com que as pessoas se tornem mais baixas. E vale lembrar que seria injusto você comparar um coreano com um holandês, por exemplo, porque são raças diferentes, são etnias diferentes, então você pode ter outras diferenças aí. Mas aqui a gente está comparando coreano com coreano. As Coreias sempre foram o mesmo povo, é a mesma região, eles falam a mesma língua, tem a mesma cultura. No entanto, a única diferença entre Coreia do Norte e Coreia do Sul é justamente a questão do comunismo. A Coreia do Norte é comunista, a Coreia do Sul é capitalista, né? Então essa é a diferença. Não vou nem mostrar aquele mapa que todo mundo mostra, da Coreia do Sul toda iluminada e a Coreia do Norte toda apagada, porque aquilo ali já é meio manjado. Mas isso aqui é irrefutável. Você vê que falta comida na Coreia do Norte. E também, junto com isso, você tem justamente o grande problema. Esse é o problema da Coreia do Norte. Aliás, é o problema desde o início da fundação do comunismo na Coreia do Norte. É o problema de comida. Sempre tem falta de comida lá. E por que tem falta de comida? Porque o governo comunista, quando chegou lá na região, a primeira coisa que ele fez foi tirar a propriedade de todos os fazendeiros da região e colocar pessoas da cidade para comandar as fazendas, para comandar a agricultura na região. Como se não houvesse nenhum conhecimento na pessoa que faz agricultura. Os fazendeiros, muita gente vê os caras como, não, os caras são ricos, não fazem nada. Os caras têm um conhecimento, eles têm que ter capacidade para fazer isso, senão eles não conseguiriam ter sucesso na agricultura, não conseguiriam acumular capital e comprar grandes áreas. Eles têm um conhecimento, eles sabem fazer agricultura. A agricultura tem segredos, tem coisas que os técnicos das faculdades e coisa e tal dizem que sabem na teoria, mas quando chega na prática, é muita informação que realmente faz diferença. Enfim, a Coreia do Norte, naquela época, ela fez um sistema de castas, que aliás existe até hoje. A casta do topo passou a ser justamente os militares que apoiaram a revolução. A casta intermediária eram os artistas, o pessoal que ajudou também, coisa e tal. E a casta mais baixa eram os antigos proprietários de terra, os advogados, as pessoas com conhecimento mais alto, de nível superior. E como você pode imaginar, esse tipo de situação não deu muito certo. As pessoas começaram a cultivar a terra, não tinham conhecimento sobre como cultivar a terra. E isso aconteceu também no Camboja, o Camboja fez a mesma coisa e foi a grande tragédia lá. No Camboja, rapidamente a coisa desandou e o comunismo acabou lá. Por quê? Porque morreu muita gente de fome. Na Coreia do Norte, não foi tanta gente que morreu de fome, porque a China quis ajudar a Coreia do Norte. Então a Coreia do Norte é mantida mais ou menos morta-viva ali pela China. A China tem uma economia que depois que da grande fome de Mao virou para o capitalismo e com isso consegue alimentar o seu povo. A China também teve muita fome na época do Mao Zedong, na época do comunismo raiz mesmo lá na China. Enfim, o problema real da Coreia do Norte é esse. Está aqui o sósia do Kim Jong-un falando aqui a palestra dele lá no Congresso da Coreia do Norte, falando sobre falta de comida, sobre o problema de desnutrição, fome na Coreia do Norte. E é esse tipo de coisa que eu não entendo como é que o pessoal tem a coragem de fazer esse tipo de post aqui, elogiando o regime da Coreia do Norte. É realmente terraplanismo econômico, é o comunismo, não tem jeito. Esse pessoal não larga a ideia idiota de que planejamento central resolve alguma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para simbol. Clique no botão Seja Membro okei.